Olá pessoas lindas, logo no início do blog eu fiz um post sobre as coisas que os rapazes não gostavam nas raparigas e vice-versa e achei que estava na altura de abordar o tema da outra perspectiva, ou seja, o posto de hoje vai ser sobre as coisas que os rapazes mais gostam em nós pelo menos numa primeira abordagem. Vamos a isso? Para te facilitar a vida, ou então não, eu pedi que me dissessem três coisas que mais apreciam nas raparigas, tanto física como psicologicamente, contava tudo. As três coisas que mais chamavam a atenção, num primeiro impacto. Logo, um amigo meu disse que três coisas é muito pouco e é impossível, portanto eles fizeram mesmo pensar muito quais eram as três primeiras coisas que, tipo, isto, eu gosto disto nela. No físico, o que eles mais gostam e o que mais chama a atenção é o sorriso, mas os homens são sempre homens e claro que rabos, mamas e pernas e barrigas e tudo assim e coisas e corpos no geral, eles apreciam. Os homens reparam no corpo todo das mulheres e gostam de mulheres com atributos definidos. Agora, falando psicologicamente, que é o mais importante, o que eu vou falar não está por ordem, excetuando o top 3, que foram os mais votados, digamos assim. Obviamente que ninguém quer uma rapariga de 20 e tal anos com a mentalidade de 16. Basicamente quer uma rapariga também que consiga tomar decisões sozinhas e que saiba-se impor, que não seja influenciada pelo Zé, pelo Manel, pelo João, pela Kia e pronto. Tenha as suas próprias opiniões formadas. Sim, há mais vida para além do cabelo, das unhas gel, das selfies e etc. Saberia manter uma conversa minimamente interessante sobre qualquer tema e ter opiniões formadas sobre diversos assuntos, não ser só... Sim, sim, não gosto, não é engraçado. Aham, não é fixe, não é fixe, não é fixe, não é fixe. E vamos lá confessar que ter atitude é diferente de ter nariz empinado. Se bem que é uma linha mesmo muito fininha que separa o ter atitude de ser nariz empinado, portanto, há que haver muito cuidado. Se bem que... Como é que eu vou te explicar isso? Por exemplo, os homens dizem que eu sou uma rapariga com atitude, já as mulheres, que não me conhecem, claro, dizem que eu tenho nariz empinado. É mesmo, é uma questão de postura. É não ter medo de dizer o que pensa, é conseguirem se impor, mas sem se impor, percebe? Conseguem o que querem, mas sem... Quem manda aqui sou eu? Têm a perceber? Não é preciso dizer muito, não é? Basta um sorriso e pensar bem as pessoas, eu acho que já é o suficiente. Carinhosa que é B, também nada de lamechiços, por favor. Mostra que se preocupa, não é? Também não é completamente fria e que, de vez em quando, dá um minho aqui e ali, é atenciosa. Ninguém gosta de pessoas que inventam, seja o que for. E os homens não adivinham, portanto, se eles se perguntarem o que é que se passa, não digas nada, como a cara. Nada, deixe-me embora. Por exemplo, não ficam chateadas porque eles depois não me perguntam mais. Se é honesta, diz o que é que se passa, mas mantendo a classe, mantenham a postura, não comecem a atirar com coisas. Quando querem, fazem acontecer. Ou pelo menos esforçam-se para tal. Não se contentam com o que têm quando sabem que podem vir a ter mais. São daquelas pessoas que vão à luta. Mas é um veidosas também, kiwi. Pá, ninguém timpa churra para esperar 3 horas para que a gaja se despasse. Mas também ninguém quer sair com uma gaja que vai completamente desleixada e toda descanteada e... Eu sei que sou muito achata com isso, mas é uma cena que faz confusão, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço. Que é escrever corretamente. A não ser que ele também não saiba. E também, olha, são feitos um para o outro. Mas também passa por fechar a boca quando deve e não dizer disparados. Se não sabe alguma coisa sobre o assunto, fica a boca fechada. Ou então é honesta e diz, tipo, não faço ideia do que é que estás a falar. Não façam como a amiga de um amigo meu que disse que carros híbridos é um carro que funciona a motores de água. Ele perguntou-me se eu sabia o que é que era e eu disse, tipo, não faço puta ideia. Eu não fazia, pelo menos não disse disparados, né? Fui honesta e disse, claro, não sei, não faço ideia do que é que estás a falar. Para mim, estás a dizer, pão. Portanto, não finjam que saibam do assunto só para poder impressioná-los. Claro, sempre fundamental o sentido do humor, é a coisa mais importante de uma pessoa. Agora, pá, sonzinhas e pendinhos sem sal e que ele manda a piada do ano e elas fazem tipo... Pá, morro-nos. Pronto, esse é o top 10. Claro que há mais mil coisas que eles gostam e nós, porque nós são fantásticas, não é? Mas na primeira fase, no primeiro contacto ou ainda se estão a conhecer, essas são as coisas que mais sobressaem. Portanto, por hoje é tudo. Para a semana a mais, tchau.